É que eu vou gravar um vídeo de entrando em mundos do Omelete Arcade Então, bora lá Então né galera, a primeira coisa que nós temos que fazer é essa aqui do mundo Então, bora lá Então, falou mundinho E a verdade né, que eu tô assistindo lá na televisão Então bora lá Eu não sei nem qual mod nós vamos jogar Acho que eu não sei nem qual desses Né, vai Colocar aqui Mas eu vou participar do um bloco né Eu sempre que jogo esse mapa Eu sempre que gosto Eu sempre quis instalar um tipo de É, MCP em um bloco Muito legal, então Bora lá Ué Cadê? Ah, aqui Pera aí, por que eu não fui convidado? Meu Deus Não tem nenhum mapa Não sei nem que mapa nós podemos jogar Tive uma ideia Ok, vamos criar um mundo É, não A única coisa que nós temos que fazer Colocar tudo Isso que eu sempre faço Bora lá criar Tá Vou mandar meu omelete depois Então bora lá Vamos criar uma cidade Galera Esqueci Olha a minha skin que eu fiz lá no Esqueci de Aí Pronto Tá ligando a lista aqui Da minha avó Então bora lá Deixa eu testar uma coisa Vê se dá certo mesmo Vou testar, galera É, galera Galera Não deu certo Não deu Olha O 7 por 1 de spawn Vou tentar colocar em um lugar mais Otimizado Vou dar um 7 por 1 de spawn Pronto Pronto Deixa eu tirar os blocos Ah Merda Mais Exponar aqui Tá bom Tá bom E aí Aparentemente E aí 9 minutos A união A união A justiça 9 anos Você quer uma banana ou um palhaço? Eu quero um palhaço Eu quero um palhaço Caraca Ah, bicho de banana Vocês estão mais legal Meio nicht Temos uma coringa Temos uma coringa E temos a senhora que eu E pode ver que estão os estacionistas Que isso, pode? Goi Goi Fernandes Por que ele fez isso? Nossa, meu Que violência, cara Que mundo difícil O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?